Neste domingo, o sol deve aparecer entre nuvens e repetir as temperaturas este sábado. Confira agora os detalhes da previsão do tempo para amanhã nos mapas. Neste domingo, uma nova área de instabilidade chega ao Rio Grande do Sul. O dia vai ser nublado na maior parte do estado. Há possibilidade de pancadas de chuva forte em todas as regiões. Nos vales e em costas da serra, o tempo fica nublado e chove durante todo o dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 14 e 20 graus. Em Novo Hamburgo, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Picada Café, os termômetros marcam entre 15 e 20 graus. Em Farroupilha, a mínima é de 16 e a máxima atinge os 22 graus. Em Cidreira, as temperaturas ficam entre 16 e 21 graus. Atenção, candidatos! Os interessados no vestibular Unicinos Porto Alegre terão um bom motivo para olhar em detalhes para a capital gaúcha. Através do site gigafotopoa.com.br, dá para ver a maior foto já captada da cidade. Mas mais que isso, é possível encontrar elementos escondidos e que destacam os cursos de graduação oferecidos no campus de Porto Alegre. E concorrer a inscrições gratuitas no processo seletivo da universidade e também a um videogame Xbox 360. Participe! Projeto Caco Treco, que recolhe móveis e objetos e eletroeletrônicos descartados pela população. Camerata de Campo Bom, uma ferramenta criada pela Unicinos que conecta pessoas e novas possibilidades. O contato de estudantes com o mercado de trabalho. E o morador de Novo Hamburgo, que é apaixonado por carros antigos. Esses foram alguns dos destaques do Vale Mais dessa semana, que você revê agora. O Vale Mais começou a semana mostrando como funciona o Caco Treco. O projeto foi criado há um mês em Campo Bom para ajudar na limpeza da cidade, já que muitos objetos tinham como destino as vias públicas e margens dos rios. Um caminhão percorre as ruas para recolher tudo o que a população não quer mais, móveis e eletroeletrônicos. Com o poder aquisitivo em alta, as pessoas buscam a melhoria da qualidade de vida. E muitas delas acham que a melhoria de qualidade, tem uma geladeira melhor, um sofá mais gostoso, um eletrodoméstico a mais dentro de casa, e com isso descartam esse tipo de resíduo. Outro destaque dessa semana também veio de Campo Bom. Você conheceu a Camerata, formada atualmente por 12 crianças e adolescentes, na maioria estudantes de rede municipal de ensino. O grupo ensaia uma hora e meia por semana, além das aulas individuais e dos treinos em casa. Tudo isso para melhorar ainda mais o desempenho e qualificar as apresentações que acontecem na cidade. E os benefícios são inúmeros. A música desenvolve várias outras habilidades, né? Eles melhoram na matemática, porque o ritmo é basicamente divisão e multiplicação. Aprendem a trabalhar em grupo, porque nem todos eles têm o mesmo ritmo de aprendizado. Então, eles vão ter que aprender a conviver com as diferenças também. Além do benefício estético, artístico, né? Que isso propicia um crescimento cultural para eles e para a comunidade em volta deles também. Criar relacionamentos e encontrar oportunidades no mercado de trabalho. Uma reportagem mostrou como funciona a Rede Infinita, uma ferramenta criada pela Unisinos que conecta pessoas e novas possibilidades. A rede permite colocar lado a lado pessoas com interesses complementares, facilita o compartilhamento de experiências e amplia contatos profissionais. A gente quer dar um espaço para as pessoas poderem colocar os seus projetos, projetos de vida, projetos de... Desde que tem um gatinho ali precisando de um lar, até preciso de um frila para fazer um hotsite. Teoria aliada à prática. Apesar de parecerem distantes, música e administração podem ter tudo a ver. Foi o que você conferiu em uma reportagem que mostrou um grupo de estudantes do curso de gestão para inovação e liderança da Unisinos, que deixou a sala de aula por um dia para conhecer como é gerenciado um dos maiores estúdios de áudio da capital. Essas visitas, essas aproximações, esses laboratórios, acontecem como oficinas, tanto na graduação quanto na educação continuada, como na pesquisa e pós-graduação, para que a gente busque justamente complementar os conceitos teóricos com a vida, a vivência dos empresários, das empresas e os processos atuais. Que grande parte dos brasileiros é apaixonado por carros? Isso todo mundo já sabe. Mas para um empresário de Novo Hamburgo, esse interesse vai além. Você ficou sabendo como o Vitor Arnold transformou um desejo de infância em uma coleção de cerca de 20 veículos. E um detalhe, todos eles são antigos e passaram por uma restauração. A gente vai criando, a gente se fala, vai criando um amor pelos carros. A gente poder olhar cada detalhe do caro, imaginar como era feito na época, com os recursos, com pouco recurso. Porque existem carros hoje, carros antigos, com mais de 5. Nós temos automóveis aqui com 50 anos de uso, que têm tecnologias ou itens de segurança quase que superiores a automóveis fabricados hoje. E a edição de hoje do Vale Mais fica por aqui. Mande sugestões ou comentários para o nosso e-mail valemais.unisinos.br ou pelo telefone 3590 8740. Acompanhe também as nossas páginas no Facebook e no Twitter. facebook.com.br tvunisinos e twitter.com.br tvunisinos. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e 30. Bom, final de semana. Mais educação, mais informação e mais cultura na região do Vale dos Sinos é aqui no Vale Mais. Música 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 Música